Manhã de segunda-feira, sabemos que todos os bairros de Joara necessitam de um atendimento, seja na iluminação pública, seja no asfalto, todos precisam de melhoria. Falamos aqui, a nossa reportagem, estivemos aqui no Jardim Eldorado, e vamos ver o que o pessoal acha que precisa ser melhorado aqui no bairro. A gente está aqui com a senhora aqui, bom dia, qual é o nome da senhora? Antônia. Dona Antônia, a senhora mora aqui faz tempo? Faz 14 anos que eu moro aqui. Especificamente nesse bairro? Nesse bairro, toda vida eu morei aqui, né? Graças a Deus. E o que a senhora acha? O que deve ser melhorado aqui nesse bairro? A mais luz, né? A luz da Uri Riva, está faltando luz, ali é escuro à noite, né? Então a gente precisa de luz ali, para um posto, de luz ali para ali, que a turma dali fica escura à noite ali, né? Então a gente precisa de arrumar a luz ali, né? Está sem luz. Mas só aqui à frente do colégio aqui, é que precisa de iluminação ou não? É, tem algum posto que precisa aqui também, né? Eles limpar esse mato aqui também, né? Que aí não pode tacar fogo nem nada, né? Então eles limpar essa frente da casa aqui, né? Para nós. Então, e o da Uri Riva, nós queremos a luz ali para ficar de noite clarinha, só clareira, e quando os guardas estão lá, que acende a luz, né? Então, mas nós precisamos que eles arrumem a luz ali na frente, põe a posta de luz, né? Bom, o guardia está em mato, pô, não cuida, né, filha? Aí é problema da prefeitura, né? Mandar limpar e cobrar desse, cara, eles aprendem a viver, né, filha? Não é assim? A prefeitura manda limpar e, pela lei, cobra a cara dele, que ele aprende. Ô, por que ele não vende? Nem usa e nem vende. Você já pensou? Não. Então esses aí é um dos problemas que precisa ser melhorado. Isso é um problema sério, isso aí. Isso é um problema sério. Quem tem suas datas, ele constrói ou vê, não deixa mato para prejudicar os outros, não, filho. Jogar lixo, não, isso aí está tudo errado, não tá? Como vocês podem ver, nossa equipe de reportagem, tivemos aqui no bairro Jardim Eldorado, aqui a entrada do bairro Jardim Eldorado, na saída aqui para o Jaú. Como vocês podem ver, o problema maior enfrentado aqui no bairro, a gente vê que é os lotes, né? Os terrenos baldios, o mato está muito grande, a gente vê bastante terrenos baldios com mato grande. Às vezes é dono que não limpa, ou muitas vezes é a prefeitura também. E o maior problema enfrentado aqui, podemos dizer que é os terrenos baldios com os matos. A iluminação pública também, temos bastantes escolas por aqui, né? A gente teve uma faculdade, a gente teve a escola da Uri Riva, que uma moradora também reclamou bastante sobre a iluminação pública, porque aqui o bairro se encontra também escuro à noite, né? Então quem passa por aqui, acaba enfrentando essas dificuldades. Com a imagem de Anô Sabino, Daniela Cassiano, para a Record TV Jara.